A movimentação na escadaria da universidade é intensa a qualquer hora do dia. De manhã, adolescentes que estudam na região ficam por ali bebendo e fumando maconha. À tarde, quando abre o bar em frente, tribos de todo tipo aparecem e o movimento começa a crescer a partir das quatro da tarde. Até engradados de cerveja de um bar próximo ficam em frente à escadaria. A baderna vara madrugada adentro. A tribuna esteve no local por dois dias seguidos, uma quinta e uma sexta-feira, à tarde e à noite, por volta das 22 horas. Neste horário, o local está bem cheio e às vezes é até difícil andar na calçada dos dois lados da rua de tanta gente por ali. O consumo de drogas e bebidas é livre. Sem banheiro por perto, o pessoal não respeita nem as portas de comércio e prédios vizinhos, que amanhecem com um cheiro insuportável de urina.